O dinheiro vai retornar para os cofres públicos graças a um acordo de leniência, um acerto prévio firmado entre as empresas investigadas e os três órgãos. Além de ressarcir os cofres, as empresas acusadas também se comprometem a realizar auditorias e interromper a prática de qualquer ato ilegal. Durante dois anos nós vamos acompanhar a implementação das recomendações feitas pela CGU e pela AGU em relação aos programas de integridade. Para que a empresa realmente passe a ter um funcionamento mais ético, mais íntegro e a gente tenha mais segurança no futuro. Ao todo, R$ 53,1 milhões devem ser devolvidos. Serão ressarcidas a Caixa Econômica Federal com quase R$ 35 milhões, a Petrobras com valor de R$ 7 milhões, o Ministério da Saúde com praticamente R$ 6 milhões, a BR Distribuidora com valor superior a R$ 3 milhões, a Apex com quase R$ 2 milhões, o Tribunal Superior Eleitoral com R$ 168 mil e Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia com R$ 3 milhões e R$ 800 mil. Esse dinheiro já está em conta judicial, nós vamos fechar os cálculos porque houve rendimento desses valores desde a data que eles estão, vamos fazer uma adaptação ao percentual de lucro de cada contrato, eu imagino que mais 30 dias, em torno de 30, 40 dias, esse dinheiro deve estar sendo direcionado para os órgãos e entidades que foram lesados. As empresas de publicidade e comunicação foram as primeiras a conseguir fechar acordos com todos os órgãos de investigação do governo federal. Esta é a primeira vez que a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal assinam um acordo conjunto no âmbito da Lava Jato. É importante porque retrata que estamos caminhando e avançando no rumo adequado, que é o trabalho integrado, dialogante entre as principais instituições envolvidas na política de leniência do nosso país.